Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo que toda mulherada aqui ama, que é o vídeo de comprinhas da Demilus. Bom, andei um pouquinho aí sumida do canal, tava com uns probleminhas de saúde, já estou de volta, tá tudo bem. E vou mostrar pra vocês o que que eu comprei da Demilus e também hoje eu vou falar pra vocês, que sempre me perguntam, tô usando o batom da linha Luxe da Avon, esse daqui é o Quartz e eu fumei. Ai, que bonito! Agora eu dei essa de usar, batom meio nude, enfim, vamos lá ver o que eu comprei da Demilus? Bom, gente, dessa vez eu não tinha muitas coisas interessantes nesse catálogo da Demilus. Tem no site deles, tem disponível o catálogo, eu não me lembro que campanha que foi, mas foi a primeira do ano, que tinha uma capa meio verde, tá? Serve como dica pra vocês, acho que em alguns lugares do Brasil essa campanha tá ativa ainda. Então eu fiquei meio assim desanimada e depois também eu vi o catálogo novo que já é pra mês das noivas, aquele, gente, eu quero gastar todo o meu dinheiro lá naquele catálogo, que tá divino, mas enfim. Como esse tava mais ou menos, assim, pro meu gosto, eu comprei poucas coisas. Comprei mais agora pro Giovanni e para meu marido. Vocês vão morrer de amores pela pecinha que eu comprei pro Giovanni, gente. As mães de menino, a gente sempre reclama, né, que nunca tem muita coisa pra menino, mas tem um negócio fofo, fofo. Só vocês procurarem no catálogo. Antes não servia pro Giovanni, ele é magrinho, altinho. Agora tá servindo, vocês vão morrer. Bom, eu vou começar mostrando a peça mais fofa. Olha essa boxer. É uma boxer infantil, gente. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanhinho dela. Coisa fofa. Ela é uma azul turquesa, meio verde. Aí na câmera não fica tão fiel. Tô olhando pra cá porque eu tô vendo a câmera. Então, ela é no tamanho A. E o tamanho A, ele é de 2 a 4 anos, tá? Meu filho tem 4 anos e... quase 4 anos e meio. Ai, gente, isso aqui vai ficar muito fofo. E agora ele tá naquela fase de querer usar as coisas igual ao pai dele. Então, né, meu marido também gosta desse tipo de cuequinha. Ó, ela é bem... ela não é algodão, tá? Eu sei que é bem melhor coisa de algodão pra criança, enfim. Pra qualquer pessoa, em termos de roupa íntima. Só que essa daqui era pra imitar o papai, gente. Isso aqui eu achei que custou 14 reais, uma coisa assim. E claro, né, tinha que ser. Meu marido não gosta que eu mostre, mas eu vou mostrar pra vocês. Ele gosta dessas cuecas, dessas cuecas, tipo boxer. E essa eu comprei pra ficar parecidinho. Essas aqui, ó, tá vendo? É tipo um shortinho. E essa é um coto, um co... É algodão e poliamida. Essa daqui, ó. Tá? Então, é assim atrás, ó. Então, eu comprei, assim, tipo, pros dois ficarem parecidinhos. E Giovanni adorou quando ele viu, ele ficou todo emocionado. Então, dessas aqui eu sempre costumo comprar com meu marido, assim. As casadas, as esposas, as namoradas, ó. Olha que bonito. Eu gosto só de cueca preta. Eu gosto de coisa colorida. Então, eu vou essa daqui. Acho que essa daqui custa 14, 16 reais, tá? De cair pelos maridos de plantão. Agora, é, pro meu marido eu comprei mais. Tem mais uma pro meu marido. Tem outra pro meu marido. Ah, sim. O catálogo. O catálogo é esse aqui que eu tô falando, tá? É a campanha 2, 3 e 4. Agora, a campanha 5, meu povo. Tá de matar. Aquela, todo mundo vai deixar salário lá naquela revista. Então, como eu disse pra vocês, dessa vez eu não comprei muitas coisas. Pro meu marido, eu comprei quatro. Tem umas promoções lá, leve. A partir de um certo número, você começa a pagar mais barato. Então, eu comprei quatro para o meu marido. Eu que escolho pra ele, gente. Eu lhe deixo escolher, então tudo bem. Aí, pra mim, eu comprei este conjuntinho que ele vai... Ele é pra tamanho plus size também. E ele começa a partir do 42. Então, é uma dica pra vocês. Se você tem mais peito e você tem as costas mais fininhas, mais estreitinhas, você pode comprar esses tamanhos... Já... Tamanho um pouquinho maior, né? Que começa a partir do 42, ó. Que aí, a taça do sutiã vai ser maior. Então, eu comprei esse conjunto. A calcinha foi 15 reais. Ó, a calcinha foi 15 reais. É tamanho M. Esse tamanho M eu tô achando grande, gente. Tô falando sério. Não é algodão, é outro tecidinho, ó. Atrás, ela é assim. Tô achando grande, porque eu dei uma boa emagrecida aí nos últimos tempos. Mas, enfim. E o sutiã, eu comprei... Como essa linha plus size, ela tem a taça maior, e eu uso tamanho 46 da revista, eu comprei dessa vez o 44, tá? Porque a taça dele é maior. Olha que lindo, gente. Ele tem a alça mais reforçada, tá? Ó, olha assim, ó. Tem uma renda bonita. Aqui dentro tem um siliconezinho. Não fica caindo, ó. É muito lindo. E atrás, dá pra trançar as costas, olha. Dá pra trançar as costas. O sutiã foi 40 reais, tá? É uma média, né? São produtos bons, que duram... Esse modelo aqui pra mim, que é a coleção... É o sutiã Carícia. É o que, assim... Pra quem tem um peito maior e é menorzinho, esse daqui fica super bonito. Tá? Então... Dica aí pra você que tem meio que peito dela, amiga. Comprei aqueles shortinhos, né? Eles são assim, ó. Esse aqui é de algodão, tá? Eu comprei tamanho médio. Olha que fofo que ele é. Esse aqui também é na faixa de uns 15 reais. Tá? Então tem várias estampas. Eu tenho várias. Eu uso muito. Eu não gosto... Sempre falo aqui, gente. Depois de uma certa idade, as gordurinhas marcam se você usa aquelas calcinhas muito fininhas. Então eu uso assim, ó. Preferencialmente de algodão. E aqui do ladinho, mais larguinho. Tá? Agora, por fim, eu comprei um conjuntinho que é lançamento também. Esse daí, como é mais caro, ele veio na caixinha, olha. Esse daqui é o Sutiã Jolie e a calcinha dele. Bom, a calcinha, ela é... Opa! Ela é assim, tá? Vocês vão estranhar. Mas é aquela que deixa o bumbum assim, com aquela aparência de maior. Então, na frente, ela é assim, ó. E atrás, ela tem aquele famoso... A famosa calcinha brasileira, que ela tem esse negocinho aqui. Então vai parecer que o seu bumbum é maior, amiga. Olha. E ela é de uma cor fofa, olha. Linda, lindinha também. Tudo assim, nessa faixa de 14, 15 reais. Então, ó. De novo, atrás, ela é assim. Tem um lacinho aqui. E o Sutiã, lindíssimo. O Sutiã lindíssimo, que veio nessa caixa, tá? Esse aqui, como é a linha regular do Delilos, não é aquela linha plus size. Então, eu comprei o tamanho que eu uso mesmo, que é o 46. Ó, ele vem assim. Tô abrindo junto com vocês. Esse aqui eu não abri ainda. E ele é assim, ó. Tá? Esse aqui é o tamanho 6, ó. Esse daqui é o Jolie de Mousse. Aqui atrás, vocês confiram, ó. Tem a tabelinha de medidas aqui, tá? E esse daqui, ele não tem aquela bolha. Quando tem a bolha, gente, não fica. Pra mim, não fica bonito. Então, ele é assim, ó. Alcinhas cor de rosa, mais fininhas, tá? Olha que fofo. Também, eu acho que R$35,00 ou R$40,00 eu deixo os preços aqui. Tá bom, gente? Falei que essas comprinhas foram humildes, né? Próximo catálogo, me aguardem. Que tá cheio de Sutiã Strap. Que eu acho super bonito. Aqueles com aquele esmonte de tirinha lá. Tá bom, gente? Logo mais, conto pra vocês o que que eu tenho feito no cabelo. Que vão me perguntar se daqui é tudo efeito daquele produtinho Intense Color, tá? Pessoalmente, meu cabelo tá até mais, assim, mais brancão. Tá? E é assim que eu tô adorando. Tá bom, gente? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra você receber as novidades em primeira mão. E não esquece de deixar o seu joinha que ajuda na divulgação do vídeo, tá bom, gente? Um super beijo. Obrigada. Dúvidas, sugestões, comentários. Tudo no box abaixo que eu respondo super rápido, tá bom? Um beijo. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!